Devem ser ouvidas na próxima segunda-feira as testemunhas de defesa do caso Mustang, aquele acidente que causou uma morte de um comerciante de 69 anos em Arasatuba. A gente falou sobre esse caso ontem. Por quê? Ontem, 13 testemunhas de acusação foram ouvidas e duas não compareceram. Só pra gente recordar um pouco desse acidente, foi em março de 2016. O empresário Luciano Justo, esse aí que a gente tá vendo, dirigiu um Mustang pela Avenida Brasília quando bateu violentamente no carro aí do Sr. Cides José Domingues, de 69 anos, que tava cruzando a via. Segundo as investigações, o empresário estava a 140 km por hora, mais do que o dobro, né gente, da velocidade permitida no trecho, que é de 60 km por hora. O empresário responde pelo crime em liberdade.